E aí, seus lindos! Hoje eu vou estar mostrando um novo mini-avatar pra vocês. Pra quem não sabe, recentemente eu tinha feito um vídeo mostrando como fazer um mini-avatar com esse personagenzinho daqui, esse plushzinho Rainbow. Mas, infelizmente, agora ele tá custando 56 oubooks, então ele já não é mais grátis. Então eu resolvi fazer uma atualização pra vocês mostrando como fazer um novo mini-avatar. E eu vou ser sincera, eu achei que esse daí ficou bem melhor, tá bom? Então pra isso, você vai estar vindo aqui na parte do Marketplace, pessoal. E aí você vai estar clicando aqui na opção de Chapters. Nessa primeira opçãozinha aqui, que são os personagens, né? Aqui já vai ter alguns dos personagens, mas eu vou estar filtrando pra gente só ver a opção de grátis. Então você vai clicar nesses três tracinhos aqui, e vai estar colocando essa primeira opção, que é o Price Ranks. Aqui você vai colocar 0 e 0, tanto quanto o valor máximo e mínimo. Depois, em Criações Recentes, você vai estar marcando essa opção. E depois você vai estar clicando. O que a gente vai precisar pegar é um avatar que se chama Kubi Avatar. No caso, é esse daqui. É, pessoal, ele é bem estranho, mas vocês já vão entender que dá certo, tá bom? E aí você só vai clicar na opção de Free, nesse botão verde, e colocar em Get. Assim que você clicar, ele já vai ter comprado ali em cima, tá bom? O outro avatar, eu vou tentar achar aqui, mas eu já tenho ele. Talvez você já tenha. Que ele se chama City Woman, alguma coisa. City Life Woman, se eu não me engano é assim que se chama. Achei esse daqui, City Life Woman, tá? Que é basicamente mulher da cidade. Vida de mulher na cidade ou algo do tipo. Eu já tenho ela, mas você pode estar clicando aqui pra estar resgatando, tá? Ou caso você não queira ficar assim, abaixando e procurando, você pode só clicar aqui na bússola e pesquisar primeiramente por Kubi Avatar, que vai aparecer aqui essa primeira opção, com o avatarzinho pra pegar. E essa você pegar. E você pode colocar City Life. Não precisa nem botar o homem que já aparece em primeiro lugar, tá bom? E aí você vai estar pegando ela também. Acho que às vezes pode ser mais fácil pra você ir fazendo assim. Eu resetei meu avatar pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá. Vamos entrar aqui na parte de customização. Tá clicando em Head & Body, tá? Nessa opção de cabeça e corpo. E aqui a gente vai vir na opção do torso, tá? E vai estar escolhendo o da City Life Woman, que é esse verdinho aqui, ok? Vamos estar aplicando ele e vai ficar mais ou menos assim. Depois disso a gente vem na Left Arms, que seria a parte dos braços. E tá colocando do Kubo Avatar, que é esse daqui. Depois a gente vem no Right Arm, que seria no bracinho esquerdo e o bracinho direito. Agora, que é esse daqui. E aí a gente vai estar aplicando. Depois a gente vai vir aqui na perna esquerda e vai estar também aplicando do Kubo Avatar, que é esse primeiro que apareceu pra mim, tá? Depois eu vou vir no Right Leg também e vai estar aplicando aqui a mesma perninha de Kubo, só que agora a direita, tá? Vamos estar aplicando essa daqui. Pronto, vocês podem ver que ela já tá bem pequenininha e lembra bastante esse bracinho aqui do Kubo, que é isso que a gente quer. No meu caso, eu vou vir aqui agora na parte do Building, tá? E o meu já tá aqui na opção de baixo. Pode ser que o seu esteja aqui em cima ou aqui também, mas tem que deixar nesse daqui que é o menorzinho de todos, tá bom, pessoal? E aqui eu vou deixar ela na menorzinha, tá vendo? Ela vai ficar bem magrinha. Mas caso você não queira que ela fique tão assim, fique um pouquinho maiorzinha, que nem a do Plusher, você pode deixar ela um pouquinho maior. Eu vou deixar assim, olha. Eu acho que assim ficou uma proporção legal em relação à cabeça dela. Ou você pode deixar ela 100%. Eu vou deixar 100% porque é o menor que tem, tá bom? Fica mais ou menos assim. Depois disso, você também pode estar vindo aqui na parte de Classic Heads e tá mudando. Eu, sinceramente, acho que essa cabeça que tava, que é a Classic Head, que já vem no personagem, é a melhor. Mas eu coloquei aí pra vocês verem as outras, caso vocês queiram. Eu acho que essa daqui, olha, também se encaixou bem, ficou bem até que bonitinha. Só que não ficou com carinha do Roblox igual a que eu tinha feito. Então eu vou deixar essa aqui que é a mais clássica de todas. E agora vai do seu coração. Todas as roupas que eu colocar aqui são todas grátis. Eu não coloquei nenhum acessório que eu comprei. E a dica que eu dou pra vocês na parte dos acessórios e das roupinhas é sempre usar as roupinhas 3D, tá? Porque as outras roupinhas que não são 3D não ficam legais. E na verdade, algumas não funcionam. Então eu mostrei aí algumas blusinhas que ficariam legais, porque elas vêm esse efeito de ficar mais chundinha e ficar mais bonito. Essa daí é um dos exemplos, tá? Todas as que eu tô mostrando são grátis. Mas eu achei que ficou mais legal colocar esses casaquinhos, tá? Todas as vezes eu peguei em eventos e tudo mais. Algumas delas já não estão mais disponíveis pra tá pegando. Mas como eu disse, sempre você vai ver aí nos vídeos que vão ter roupinhas. Então caso você queira assistir algum vídeo onde eu explico e mostro como pegar essas roupinhas, você pode tá aí assistindo, tá? Eu gostei bastante da opção da roupinha cor de rosa. Eu acho que dá um ar mais de criança, mais menininha e tudo mais. E na parte também de calça, gente, tem que usar a parte de bottoms, que são as partes de roupas baixas. Não adianta colocar a opção de calças que são aquelas tipo 2D, porque não fica legal. Aqui eu coloquei uma calça preta básica, mas você pode também pegar outra e tudo mais, que fica legal também. E eu vou falar depois o porquê que eu gostei mais dessa personagem, mas eu tô ficando no final do vídeo. Inclusive, eu vou tá acelerando aqui pra vocês verem todos os acessórios, todas as roupinhas e tudo mais. Pra você que quer tá aparecendo aqui no canal, você pode estar comentando na hashtag Me Nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Quanto mais comentar, mais chance de aparecer. Eu também já te convido, gente, a se inscrever lá no meu canal de gameplay. Lá tem bastante jogos, dicas também. Lá é um canal onde eu posto coisas assim, mais do dia a dia, gameplay, coisas pra me divertir mesmo, tá bom? E outra coisa que eu queria falar é que sim, eu tô pensando em voltar a fazer live aqui no canal. Então, fiquem de olho na aba comunidade, que provavelmente eu vou postar mais coisinhas lá pra vocês, tá bom? Mas enfim, pessoal. Eu acelerei o vídeo aqui pra vocês verem. Eu coloquei o cabelinho de algum evento que eu peguei. Eu coloquei o de Maria Chiquinha porque eu achei o mais fofo. Eu peguei aquelas novas faces que a gente tinha pego nos outros vídeos que ainda estão disponíveis, então pode assistir lá. Mudei a cor de pele, coloquei uns acessórios bem mais infantis e tentei deixar lá mais criança possível sem gastar um Robux, tá, pessoal? 100% grátis. E agora vamos ficar aí com o resultado final. Olha que gracinha. Gracinha. Sério, eu achei que ficou muito bonitinha. Eu achei que ficou 20 vezes melhor do que a outra. Mas pra gente tirar as dúvidas mesmo, eu vou estar entrando no jogo pra gente comparar a nossa criancinha aqui com os outros personagens. Então, bora lá. Pessoal, olha que pequenininha que ela ficou. Ela ficou um pouquinho maior do que o plush, só que eu gostei muito mais dela. E ela, assim, alguns jogos, algumas roupinhas não dá certo, então você vai colocando joguinhos. Olha como ela fica fofa perto de outros personagens. Ela fica realmente bem menorzinha. Com a orelhinha não dá pra perceber tanto, né? Porque a orelhinha fica meio grande. Mas eu achei que ela ficou super fofinha, gente. Eu vou tentar encontrar aqui algum plushorzinho pra vocês estarem vendo comparação dela com outras pessoinhas. Olha aqui um plushorzinho. Olha isso, gente. É quase o mesmo tamanho. Mas por que ela ficou melhor? Porque ela realmente parece uma criança. O plushorzinho não. Ele parece um bichinho de pelúcia. Ela ficou mais fofa. E as roupinhas servem muito melhor nesse personagem que eu fiz do que no plush. No plush dá uma bugadinha. Fica meio estranho. E aí, pessoal, vocês gostaram? E se você chegou até aqui, eu te desafio a comentar a palavra criança, pessoal. Quero ver quem é realmente o Lino Malinda e chegou até o final do vídeo. Então esse foi o vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.